Uma Moça Bonita Uma Moça Bonita De Olhar Agateado Deixou em Pedaços O Meu Coração E Era Um Cão Vagabundo E Uma Onça Pintada Se Amando Na Praça Como Os Animais Foi Mistério E Segredo E Muito Mais Foi Divino Brinquedo E Muito Mais Se Amar Como Dois Animais Foi Mistério E Segredo E Muito Mais Foi Divino Brinquedo E Muito Mais Se Amar Como Dois Animais Meu Olhar Vagabundo E Cachorro Vadio Olhava Pintade E Ela Estava No Cio E Era Um Cão Vagabundo E Uma Onça Pintada Se Amando Na Praça Como Os Animais Uma Moça Bonita De Olhar Agateado Deixou Em Pedaços O Meu Coração Uma Onça Pintada E Seu Tiro Certeiro Deixou Os Meus Negos De Aço No Chão Foi Mistério E Segredo E Muito Mais Foi Divino Brinquedo E Muito Mais Se Amar Como Dois Animais Foi Mistério E Segredo E Muito Mais Foi Divino Brinquedo E Muito Mais Se Amar Como Dois Animais Uma Moça Pintada Uma Moça Bonita De Olhar Agateado Deixou Em Pedaços O Meu Coração Uma Onça Pintada E Seu Tiro Certeiro Deixou Os Meus Negos De Aço No Chão O Meu Olhar Vagabundo E Cachorro Vadio Olhava A Pintada E Seu Tiro Certo Olhava A Pintada E Ela Estava No Ciro E Era Um Cão Vagabundo E Uma Onça Pintada Se Amando Na Praça Como Os Animais Se Amando Na Praça Como Os Animais Se Amando Na Praça Como Os Animais Carnavais Carnavais